Agora vamos tomar uma masquerosena, porque eu estou falando da cidade, porque é pessoa delicada. Masquerosens tomaram um pouquinho mais sapanhão que tinham de mim, é pessoa delicada, sua família. E o da saúde para nós, nós tomamos uma. Não vai não, ele não vai não, não vai não, ele não vai não. Dança, dança aí, dança. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, bota patorão. Pelo amor de rir, judeu, judeu, judeu do meu. Eu já vi um cão chupando manga, agora um gatinho bonito, lindo, igual a eu, eu nunca vi, viu? É a primeira vez, viu? Tudo é rir. 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 Vai, vai de novo. Tudo é rir. Vai, cara. Eu já estou agudiado, eu quero viajar. Ah, puxa como eu adoro os homens feios. Você gosta dos homens feios? Me fascinam. Não, muito. Escute, Kiko. Pula, bolinha. Me diga uma coisa, Kiko. Eu sou feio? É, bom, é que eu... O seu quero que me diga que eu sou feio. Sim, até parece um chimpanzé reumático. Olha, eu queria que me achasse feio, mas não tanto. Sou uma daqui. Mandou falar, eu falei. Eu vou falar, 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 eu